apresentando a extensão Coibeu, uma solução confiável e eficiente para suas necessidades de energia e carregamento. Com um design robusto e funcionalidade avançada, esta extensão proporciona conveniência excepcional e desempenho de alta qualidade. Equipada com cinco tomadas de energia padrão, a extensão oferece uma ampla capacidade de conexão para seus dispositivos eletrônicos essenciais, como computadores, eletrodomésticos, televisores e muito mais. As tomadas são dispostas de forma estratégica para facilitar o acesso e a conexão de múltiplos dispositivos. Além das tomadas convencionais, esta extensão possui quatro interfaces USB, permitindo o carregamento rápido e conveniente de seus dispositivos móveis, como smartphones, tablets, sartuites e outros gadgets. As interfaces USB são projetadas para oferecer uma carga estável e segura, protegendo seus dispositivos contra sobrecargas e picos de energia. Para atender as demandas dos dispositivos modernos, a extensão Coibeu inclui uma porta USB tipo C, proporcionando uma conexão rápida e eficiente para uma ampla gama de dispositivos compatíveis. Essa porta USB tipo C suporta transferência de dados de alta velocidade e carregamento de alta potência, garantindo uma experiência de uso rápida e eficaz. O cabo de alimentação de 1,9 metros oferece flexibilidade adicional ao posicionar a extensão onde for necessário, permitindo maior alcance e conveniência. Com suporte a tensões de 110 a 220 V, esta extensão é adequada para uso em diferentes regiões do mundo, adaptando-se facilmente a diferentes padrões de energia. Com uma potência máxima de 2.500 watts, a extensão proporciona energia confiável e estável para alimentar vários dispositivos simultaneamente, garantindo desempenho consistente sem interrupções. Seja em casa, no escritório ou durante viagens, a extensão Coibeu é a escolha ideal para suas necessidades de energia e carregamento, oferecendo qualidade, segurança e conveniência excepcionais em um único dispositivo. Adquira já a sua. Link do produto nos comentários. Deixe seu like.